Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com muita alegria, desejo para vocês meninas e meninos um sábado super abençoado e vamos começar o vídeo de hoje, mas você já vai chegando aí para assistir esse vídeo, já vai deixando aquele joinha perto, esse dedinho assim do joinha e deixa aí um comentário bacana, construtivo e vamos mais um vídeo, gostaram meninas? Gostaram meninas? Bem de pertinho, olha, ó, ó, gostaram? Ó, presente que Mara ganhou, mimos que a Mara ganhou, ó, bonito, né? Eu também gostei, deixa eu tirar para vocês ver, olha. Ó, 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 gostaram? Foi presente que eu ganhei, mimos que eu ganhei, ah, 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 hum, vamos compartilhar com vocês só se for agora, olha que lindo, que design lindo desse óculos, já estou apaixonada, né? Sabe que eu amo óculos, né? Deixa ele aqui e eu vou compartilhar com vocês nesse sábado, olha a minha make, fiz uma make não muito berrante, né? Olha, 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 pega essa, Juju, hum, 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 já é dos novinhos que eu acabei de ganhar e eu fui usar, né? Para mostrar para vocês, olha que sombra linda, maravilhosa, ó, aqui, é um dois, um três e um. Então, vamos lá, olha aqui, que Mara ganhou, tá vendo? Vou abrir para vocês, vou abrir para vocês, vou compartilhar com vocês mais um recebido aqui para o cantinho da beleza E para a Mara aqui usar, para mostrar para vocês no dia a dia que a gente temos que se amar e se cuidar, correto? Copiaram, meninas e meninos? Então, tá aqui, eu vou compartilhar com vocês, recebido aqui para o canal, ó, tirando isso aqui de cima, olha, ó, bem de pertinho, recebido aqui para o canal, Ó, vou começar com esses daqui, olha, olha quantos pequenininhos, meninas, para colocar na bolsa, sair para colocar no bolso, aqui tem sombra, tem iluminador, tem brilho, olha, tudo num tom que eu gosto, tá vendo? Olha, ó, esse mimozinho assim, né? Tão bonitinho, né? Tem outra aqui, olha, mas tons diferentes, olha, meninas, olha, meninas, olha, tá vendo tudo assim nessa pegada e Mara já, ó, já foi olhar, né? Já tô gostando de tudo aqui, olha, olha, vai sair, vai dar o desfrute e tem que acabar essa noite, ai, ui, já bota no bolso da calça, na necessaire, na bolsa mesmo, olha, já vai pegando duas, três, quatro, isso aqui dura muito, né? Já vai colocando, já não precisa levar muita coisa, vai passar o dia fora, vai passar dois dias fora, olha, então, veio tudo aqui, olha, ajeitadinho, arrumadinho, olha, depois eu faço vídeo mostrando, focando eles, para vocês verem melhor, ó, Aqui é só o pincel, ó, com esse pincel aqui, olha, tá vendo? Tendo uma máscara de cílio, pode usar o pincel para definir mais, alongar mais, eu, quando eu compro máscara de cílio, eu não jogo fora, porque acabou, eu uso, né? Eu uso, né? A escovinha, porque eu sempre compro diferente, um para alongar mais, um para abrir mais, um, entendeu? Então, agora, olha, já vem de separado, olha, eu gostei, eu nunca tinha visto, não, é novidade para a Elzinha, né? E aqui, a tampinha aqui, né? É bonitinha, né? Assim, toda desenhadinha aqui, ó, muito bonitinha, ó, Carol, você já tinha visto por aí, Carol? Ó, eu falo com a Carol, porque a Carol também gosta de make, então, sempre que ela compra make, ela compartilha comigo, e eu sempre compartilho com ela também, olha. Deixa eu abrir para mostrar para vocês como é que é esse pincel de cílio, né? O famoso rímel, hoje, muita gente não chama mais rímel, né? É, isso é quando eu era pequenininha lá em Barbacena, hoje é máscara para os cílios, olha só, olha, bem gostoso, bem macio, olha. Então, é onde você vai lá na raiz do cílio para dar duas, três passadas, assim, né? Ó, gostaram? Ó, e ela tem um brilhinho, hein? Um brilhinho. Eu não abusei muito, não, mas ela tem umas partículas, parece ouro, e na boca eu usei os dois tons, mas eu já vou mostrar para vocês. Eu gostei, meninas, muito bonitinho, olha, não sabia que vendia assim, separado não, olha, né? Novidade. Deixo aqui. Agora, tem essa base mate HD, olha, ganhei essa máscara aqui, é da Maxi Love. Olha que embalagem bonita, olha que linda essa embalagem, muito bonita, validade para bastante tempo, olha, né? Vou fazer depois vídeo separado para eu mostrar para vocês essa nova base da Maxi Love, né? Depois eu vou mostrar separadamente para vocês, olha o tom moreno, né? Tá aqui, olha, estão gostando isso para fortalecer o cantinho da beleza, olha aqui, ó, embalagem muito linda, 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 aqui, olha, Maxi Love, ó. Tem outra aqui, essa aqui é uma base líquida, ó, free, secagem rápida, alta, peraí, alta, cobertura, é, cobertura. Olha, eu já gostei, olha que linda, meninas, olha, bem de pertinho, olha, pega essa, Carol, bem de pertinho, mais um produto Maxi Love, é aquela base de alta cobertura, né? Uma embalagem muito linda também, ó, muito linda, gostei também, maravilhosa. Essa, farei depois vídeo separadamente para mostrar, ó, de alta cobertura, então, você que tem mancha na pele, melasma, ela sai cobrindo tudo, até as famosas oleiras, olha, estão gostando? Que eu estou compartilhando com vocês esse recebido aqui para o cantinho da beleza, estão gostando? Aperta o dedinho nervoso, pega essa, Juju, Juju, pega essa, Juju. Olha, bonita, né, essa cor de batom, novidade, né, olha que lindo, olha, vocês conhecem? Ó, T4, olha como é que ele é, meninas. Ó, eu já andei vendo aqui, né, eu já andei, tchu, 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 mas é muito bonito, olha, depois eu vou usar para vocês verem, assim, vou passar para vocês verem, mas eu já andei aqui mexendo aqui, né, mas olha, lindíssimo, né, muito lindo a cor desse batom e a embalagem dele também, né, muito bonita. Olha esse, Natasha que gosta dessa cor rosa, pega essa, Natasha, olha que rosa lindo, eu já tenho esse rosa aqui no cantinho da beleza e eu uso também, né, meninas? Olha, ó, esse é T7, ó, muito lindo, essa marca é nova, é TW, é marca nova, né, vou testar e depois eu falo para vocês, ó, testar no dia a dia, né, ó, ele é pequenininho, né, mas é bom que acaba logo, né, ó, É aquele famoso batonzinho para colocar até no bolso da calça junto com essas pequenininhas aqui, olha, e já levar para uma balada, né, é só tchu, 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 passou, colocou no bolso da calça, no bolso da bermuda, Então, sempre a make vai inovando para a gente, né, fazendo essas coisas com mais praticidade, né, para a gente usar no nosso dia a dia. Olha que tom lindo de batom, que tom lindo, 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 lindo. Hum, eu passei, eu não passei base no rosto, não, eu passei a minha máscara de ouro 18 e vou deixar ela, mais tarde eu vou lavar o rosto para retirar ela, mas eu costumo passar ela para fazer o vídeo para vocês, aí eu passo aqui um brush, passo um iluminador, mas ela já dá iluminação no rosto, ela já ilumina, Ela já deixa aquele rosto assim, com aquele tom bronzeado, porque essa máscara ouro 18, ela tem colágeno, ela tem filtro solar, ela que está atrás de mim aqui, olha, essa aqui, olha, olha, essa daqui, então eu estou com ela e sempre que eu estou com ela, eu boto, né, um brushzinho, muito pouquinho, eu coloco sombra, porque daqui a pouco eu vou retirar ela, tá, então para eu não gravar o vídeo de cara limpa, porque eu não vou passar base corretiva agora, que daqui a pouco eu vou tirar ela, ó, mas é muito lindo, né, muito linda essa cor de batom, essa marca é nova, TW, ó, já estou apaixonada. E essa sombra que eu estou aqui, ó, bem de perto, ó, bem de perto, e aqui, ó, é essa daqui, olha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha que coisa mais linda, é um 2 e 1, é um 2 e 1, é sombra, pode ser 3 e 1 também, é sombra, é batom, ó, aqui, sequinho, ó, 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 sequinho, sequinho, aí pode colocar até outro por cima se quiser, mas olha, olha o tom, é sempre na pegada dos tons que eu tenho aqui, olha, que eu amo essa, essa, esse tom aqui, né, sombra, pode ser batom, olha, tem, aí, tem uma parte que tem os brilhinho, e a outra que não tem brilhinho, ela é assim nessa pegada, ó, tá vendo, ó, ela é a sombra com grito e metálica, ó, então ela tem grito, e olha como é que faz, olha, ó, pra vocês verem, olha aí, Juju, pega essa, Juju, você conhece, olha, ó, então você aqui, você não precisa nem de pincel, olha a praticidade, é botar na bolsa e sair fora, ó, já vem aqui, já passa aqui, beleza, já vem aqui, já passa aqui, o famoso 2 e 1, se quiser botar um aqui também, é com vocês, então é um 2 e 3 e 1, abri essa ponta aqui pra vocês verem, olha, agora esse daqui, olha, abre aqui atrás, olha, maravilhoso, né, novidade, porque eu não conhecia, essa aqui tem o glitter, ó, tá vendo, também é daquela mesma pegada, passou, secou, não tem esse negócio de ficar colando, que é horrível o batom que fica colando na boca, né, então, olha, é um 2 e 1 até 3 e 1, olha aqui, ó, ó, pra vocês verem, ó, bem de pertinho, tá vendo, é muita praticidade, muito, 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 metálica, eu só não tô vendo o nome, o nome, assim, da marca, peraí, make, tá dando aqui make up, depois eu vou ver direitinho, porque às vezes, ó, aqui atrás não tá dizendo nada, mas a marca, tá aqui, une, a une, sombra, duas, glitter metálica, então, são duas sombras em uma, que serve também como batom e não solta, ó, 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 então, eu ganhei essa, mais uma, mais três, tá vendo, olha aqui, olha, bem de pertinho, ó, ó, tá, esse tom aqui que eu já amo, já tenho dessa cor aqui, né, que eu já vi mostrando pra vocês que eu compro mais sombra nesse tom que eu gosto, e eu ganhei esse outro tom aqui, ó, esse aqui é puxado, é puxado pro cinza, né, olha, um cinza mais claro e um cinza mais escuro, deixa eu colocar esse aqui na caixinha, ó, tá vendo, tudo na pegada dois e um, ó, glitter chai me, metálica, vamos, vamos ver, ó, é que ela tá, ela, essa aqui eu não vou abrir não, porque ela, né, ó, ali eu já tinha aberto pra eu ver, mas aqui tá lacradinho, vou deixar, mas é nesse tom aqui, olha, um mais escuro pra passar aqui, ó, ó, e o outro mais claro, pra fazer os dois tom, espero que vocês gostem, que eu vim compartilhar esses recebidos aqui, ó, pro cantinho da beleza, pra fortalecer o meu cantinho da beleza, né, e se vocês estão vendo esse vídeo, quiser mandar recebido pra mim, quiser mandar mimos pra mim, pode mandar, Mara aceita, né, então, foi um recebido de uma amarete, que mandou pra mim, né, e eu só tenho que agradecer a ela, muito obrigada, amo tudo que é make, skin care, amei tudo, 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 bem direitinho, né, no prástico bolha aqui, bem arrumadinho aqui na caixinha, vou usar muito, 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 aqui tem iluminador, tem um brilhinho pequeno, tem essas, essas basezinhas, esses corretivos, tudo aqui, olha, tudo assim, olha, bem bonitinho, é um carinho pro cantinho da beleza e pra Mara, né, mesmo? Então, deixa eu colocar aqui, aqui, o pincel também, vou deixar aqui, e, vim compartilhar com vocês, ó, bem de pertinho, ó, pra vocês verem, ó, maravilhoso, não é mesmo? Então, um bom sábado pra vocês, espero que vocês gostem com esse brinco aqui, ó, ó, pra vocês verem, Mara tá assim, ó, e tem cabaré essa noite, ai, ui, tem cabaré essa noite, essa noite, olha, eu tava vendo o Marco, acho que é Marco, né, um cabeleireiro das estrelas, dizendo que a moda desse verão vai ser os cabelos bem assim, ó, bem, sabe, bem arrepiado assim, né, eu falei, gente, que novidade, o cabelo bem assim, olha, então, Mara, já vai, já vai na frente da moda, já tô arrepiando o meu próprio cabelo aqui, que a tendência agora vai ser assim, pega aí a Sagrada Vitória, Ivone Alberto, todas as meninas do canal, e eu vou ficando por aqui, terminando o vídeo, e mandando beijo pra todas as minhas maretes, gratidão sempre, ó, e até o próximo vídeo, tchau, e tem cabaré essa noite, ai, ui, e tem cabaré essa noite, essa noite, até o próximo vídeo, se der mais tarde eu volto, tchau, vou ajeitar um pouquinho assim, ó, agora eu vou, meninas!